Olá, meus amigos e minhas amigas, sou o professor Luiz e com muita satisfação estou aqui para ministrar a última parte dessa nossa super vídeo-aula que foi a Lei 12.527 de 2011. Gente, não foi uma aula, foi um mini curso sobre a Lei de Acesso a Informações. Aqui nós abordamos assuntos muito importantes, e eu chego aqui no final da nossa última aula, e eu digo para vocês, sem medo de ser feliz, que eu digo e falo para vocês o seguinte, que eu estou satisfeito com o resultado, porque eu tenho certeza, cara, tenho certeza. Se você assistiu a aula 1, 2, 3, 4, 5, 6, essas seis aulas, cara, tenho certeza que você ficou competitivo, eu tenho certeza que você tem condições de acertar qualquer questão de qualquer banca, de qualquer concurso, de qualquer esfera no Brasil sobre a Lei 12.527. Para fechar com chave de ouro, nós estamos aqui no último capítulo, que são das disposições finais e transitórias. Professor, disposições finais são aquelas disposições de encerramento da lei, e transitórias são aquelas medidas transitórias. Por exemplo, uma medida transitória, que está prevista aqui na Lei 12.527, a Lei de Acesso à Informação. Olha, o poder público, essa lei passa a entrar em vigor daqui 180 dias, é uma transição, as autoridades em prazo de 60 dias têm que tomar as seguintes medidas. Bacana? Professor, dá uma real para a gente. Gente, o mais importante dessa parte final aqui é você saber, você saber aí, sobre a Comissão Mista de Reavaliação da Informação. Essa é a informação, é o mais importante. Inclusive, todas as questões que eu fiz em uma pesquisa sobre o assunto, versaram sobre isso, sobre a Comissão Mista de Reavaliação de Informação. Então, esse aqui é um assunto que você tem que priorizar, é um assunto que deve constar no seu roteiro de reavaliação e de fixação de conteúdo. Vamos lá, então. Artigo 35, o CAPT foi vetado, parágrafo 1º. É instituída a Comissão Mista de Reavaliação de Informações que decidirá, no âmbito da Administração Pública Federal, sobre o tratamento e a classificação de informações sigilosas, e terá competências para... Vamos lá. Professor, nós já falamos desse sujeito. Claro que nós já falamos. Você lembra lá, cara, do pedido? Você faz um pedido de informação, você é negado. Você pede o quê? Você faz o recurso. Você fez o recurso para o chefe imediato, o cara negou. Aí você faz para a autoridade competente do órgão, o cara negou. Vai lá para a CGU, negou. Você cai aqui. Então, isso aqui passa a ser o órgão julgador de recursos do acesso à informação, lá da transparência passiva, de obrigação do Estado em responder de última instância. Então, está aqui. Professor, já tem essa informação? Sim. Só que agora nós vamos detalhar as suas competências. E qual é o trabalho dela? Que decidirá, olha só, no âmbito da administração pública federal, sobre o tratamento e a classificação. Tratamento e a classificação de informações sigilosas. Professor, para cair aqui, é só informações sigilosas. Aquelas que têm aí proteção. Tem proteção. Bacana a proteção. Então, esse cara aqui é muito importante por isso. Vamos lá. Primeira competência dela. Requisitar da autoridade que classificar informação como ultra secreta e secreta. De novo. Não cabe reservada aqui esclarecimento ou conteúdo parcial ou integral da informação. Então, ele pode pedir para a autoridade competente esclarecimentos, está certo? Ele pode pedir esclarecimentos. Isso aqui é uma medida de segurança, de controle. Pensou, o cara quer ocultar um crime dele, um dano, uma conduta em língua, ele vai lá e classifica como secreta, pronto. 25 anos, guardadinha, não. Aí vai passar nessa comissão aqui. Rever a classificação de informações ultra secretas ou secretas de ofício ou mediante provocação de pessoa interessada, observado, disposto no artigo 7º e demais dispositivos dessa lei. Então, olha só. Somente a autoridade competente que decretou o sigilo em uma informação e a comissão mista de reavaliação podem, olha só, reclassificar, rever a classificação. E essa revisão pode ser feita de ofício, ou seja, pela própria comissão ou mediante provocação do interessado. Olha que coisa, olha os poderes que tem essa comissão aqui de mista de reavaliação de informação. Terceiro. Prorrogar o prazo de sigilo de informação classificada como ultra secreta. Sempre, por prazo determinado, enquanto o seu acesso ou divulgação puder ocasionar ameaça externa à soberania nacional ou integridade do território nacional ou grave risco às relações internacionais do país, observado no prazo tal, tal, que aqui é 25 anos. De novo aqui, pode ser prorrogada uma única vez, uma única renovação. E aí, prof, muitas coisas para esclarecer para vocês. Informação sigilosa, são quantas? Três, quais? Reservada, secreta e ultra secreta. A reservada, qual o prazo? Cinco anos. Mas nós temos um caso de mitigação que pode ser mais de cinco anos das informações reservadas. Qual que é o caso? Aquele caso do presidente, o vice-presidente de família. Ele cônjuge, que até, quando ele é reeleito, até o último dia do seu mandato de reeleição, que é oito anos. Pronto, está aí. Isso aí é o caso da informação reservada. Aqui, nós estamos falando de qual tipo de informação? Somente a ultra secreta que pode ser prorrogada. Prorrogada. Qual o prazo? Até uma única prorrogação. Uma única prorrogação. Só que o legislador foi muito sábio. Ele amarrou. Ele disse o seguinte. Somente pode ser prorrogado em três hipóteses. Olha só. Puderam ocasionar a ameaça externa à soberania nacional. Primeira. Segunda. Segundo motivo que a comissão poderia autorizar. integridade do território nacional ou grave risco às relações internacionais do país. Então, olha a importância disso. Cara, se eu fosse fazer uma prova lascada para vocês, eu ia cobrar esses dispositivos assim. Isso aqui nunca foi cobrado em concurso. Com certeza vai ser cobrado. Parágrafo terceiro. Vem comigo. A revisão de ofício. O que é revisão de ofício? Ele tem a obrigação de fazer uma revisão. Olha só. Ele, a comissão, vai revisionar de ofício. Aí diz quando. Aqui, a revisão de ofício. Aqui se refere o inciso 2. Ele pode ser de ofício ou a pedido. Do parágrafo primeiro. Deverá ocorrer no máximo a cada quatro anos após a reavaliação prevista no artigo 39. Quando se tratar de documentos ultra secretos e ou secretos. Ou seja, ele é obrigado a cada quatro anos fazer uma revisão de ofício. Está certo? Somente para documentos ultra secretos e secretos. Ok? Bacana. Parágrafo quarto. Vem comigo. A não deliberação sobre a revisão pela comissão mista de reavaliação de informações no prazo previsto no parágrafo terceiro, cada quatro anos, implicará a desclassificação automática das informações. Ou seja, se a comissão não fizer a revisão da classificação, o que acontece com essa informação? Ela vai ser desclassificada, ela vai perder a proteção de restrição e ela vai ser uma informação pública. Assim, atingindo os objetivos do direito constitucional, da nossa Constituição, de toda informação, ela vai ser pública. Regulamento de explorar sobre composição, organização e funcionamento da comissão mista de reavaliação de informações, observado o mandato de dois anos para os seus integrantes e demais disposições em lei. Então, tem um regulamento aí que vai falar sobre isso. Ok? Vamos para frente aqui. Questão de concurso. Vem comigo aqui. Exercício. ANP-CESP 2015, cargo de analista. Cabe à comissão mista de reavaliação de informações rever de ofício ou mediante a provocação de pessoa interessada a classificação das informações ultrasecretas e secretas. Ou seja, vamos lá. Primeiro, qual é o órgão responsável pela reavaliação da informação? É a comissão mista de reavaliação. Concordo. Ok, está certo. Ela tem que rever de ofício? Sim, ela tem que rever de ofício há quatro anos. Ou ele pode rever através de provocação do interessado. E quais informações que ela pode rever? Somente ultrasecretas e secretas. Ou seja, a questão está absolutamente correta aí. O fundamento dela é o artigo. O artigo 34 da Lei 12.527 de 2011. Então está aí para vocês. Bacana? 10. Continuando. Vamos à hora. Artigo 36. O tratamento de informações sigilosas resultante de tratados, acordos ou atos internacionais atenderá às normas e recomendações constantes desses instrumentos. O que está tratando aqui? Está tratando de tratados internacionais entre países. Ok. Vamos lá. 37. Nós temos o quê? A Comissão Mista de Reavaliação de Informação. E nós temos também outro órgão criado pela Lei 12.527, que é o Núcleo de Segurança de Credenciamento. Núcleo de Segurança de Credenciamento é um órgão. O outro órgão chama-se... O outro órgão chama-se Comissão Mista de Reavaliação da Informação. É instituído no âmbito do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República o Núcleo de Segurança de Credenciamento, NSC, que tem por objetivos... Qual é a informação do... Vamos lá. Os objetivos dele. Dois objetivos. Primeiro, promover e propor a regulamentação do credenciamento de segurança de pessoas físicas, empresas, órgãos ou entidades para o tratamento de informações sigilosas. Olha aí, né? Então, é o seguinte. Promover e propor a regulamentação do credenciamento de segurança de pessoas físicas, empresas, órgãos ou entidades para o tratamento de informações sigilosas. Ou seja, ele vai definir quem que pode estar... Olá, meus amigos, minhas amigas. Quero fazer um convite muito especial para vocês. Convido vocês a fazerem o nosso curso, a nossa isolada sobre a Lei de Acesso à Informação. Lei 12.527. Essa isolada, o professor Luiz Antônio aborda todos os artigos da Lei 12.527, Lei de Acesso à Informação. São seis partes. Por que seis partes? Cada parte é um capítulo da lei. O professor subdividiu por quê? Para a gente poder potencializar cada capítulo. Nesse nosso curso, nessa nossa isolada, eu trabalho todos os artigos da lei com muitos exercícios. Eu tenho certeza absoluta, papo reto com vocês. Isso aqui não é uma aula superficial, é uma aula detalhada, é uma aula exaustiva. Garanto para você o seguinte, que se você assistir essa videoaula de ponta a ponta, de ponta a ponta, você estará preparado para acertar qualquer questão sobre a Lei 12.527 de qualquer banca de concurso no país, no Brasil. Pode ter certeza disso. Então, olha só. Quanto custa, professor, essa isolada? Apenas aí R$ 20. R$ 20 você tem acesso a essa isolada e você terá acesso aí durante 30 dias. E nesses 30 dias você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Está certo, meus amigos? Um forte abraço e espero vocês aqui no LAC. Fui, tchau. Tchau.